E aí galera galera aqui quem fala é o Vini e eu estou fazendo um vídeo pra vocês de 8BALLPOOL Galera, hoje eu vou estar jogando aqui em dois jogadores, vocês conhecem... como é que é o nome disso aqui né? Como é que é o nome disso aqui? Sinuca Sinuca, vocês conhecem? Sinuca galera, é o joguinho aqui galera Hoje eu estou jogando aqui com meu pai, vamos lá, posicionar e eu começo Como sempre ele vai perder? Não sei, só Obrigado, eu doido Quase Não passava Ai meu branco O que você tentou ver? É O que você tentou ver? Você tentou ver o seu coração Oh, louco! Matei uma sua! Matou! Vai que é sua! Diluccesa! Boa! Ótimo! Olha aí! Meu! Vou pegar o laço de jeito nenhum! Ah! He-hei! Você reage aí que a camisa está muito cheia! Tchau! 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 A Lu tá cagando Não sei jogar Olha o corte agora Tá garoto Não Ai não Ficou bom ainda Ele sobe Que é nossa Deu pra ela Vai Perdeu 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 Olha Passou Nada Passou nada Vamos lá Vamos aqui ó Vamos lá cagando Matei a tua Miserável Miserável Parou tardinho Não 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 Tá Pra mim não sobra Pra mim não sobra Pra mim não sobra É As cachorras Ah cortou Ai 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 Não sobra nada Um dia sobra Vai 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 Oh Nõi a Seu peixe! Não! Não! Dura mexer nessa bola sua aí! Vai estragar meu irmão! Eu não olhei a cabeça. Opa! 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 O que que eu fiz? Hahaha! Perdeu! Nossa! O que que eu fiz? Na minha vida! Eu fui pra fora! Você viu? Eu já aprendi isso? É que nem no... Oitibol, pô! Não é? Se jogasse lá e... Se foi pra fora! Nossa! Era pra descer mais, velho! Ó a branca, ó! Onde vai, ó! Tomara! É! Não ficou o câmera mesmo! Mas se cai, dá a branca! Eu joguei pra defender mesmo! Se eu errar! É o que eu fiz! É o que eu fiz! Perdeu mais um! Perdeu mais um! Não, não! Agora? Nossa! Pior que foi! Ei! Não! Não! Não vai perder porque não tem visibilidade de novo! Ai, não! Tô! Herói! Chupa, velho! Branca, não! Branca, não! Meu Deus do céu! Branca, não! Honra concedida! Jogador 2 ganha! Quer mais? É! Vale! De novo! Começa de novo! Vai ficar 2 a 0 né? Vale! Agora vou jogar de verdade! E... Não é mais! De novo! Já vai ali cagar da cara ali! Não! Ó! Não ta surdo, velho! Olha o bagulho do santo suit agora, né? Não caiu! Ai meu deus do deus Sabe que essa mesa foi um imperfeito só um dia Pé Como é que a gente chama essa encroftadorzinha? Um truque de mestre Ódigo Não, não tem nada aqui não Ué? 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 O que ocorre? O que ocorre? Acho que eu to jogando muito com você Aprendeu? Ué? 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 Não, não tem nada Não tem nada Não tem nada Tá tudo bem Não, não tem nada 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 Tá vendo? Aqui vai Colocou a outra lá, já? Foi também Ai, meu Deus do céu Foi, virando a cabeça O que quiser A mais uma clara Duas? Duas O que foi feitinho aqui, meu Deus Não vai Não vai Não vai Não vai Falei que doido É isso aí É isso aí Errou Olha onde que eu vou jogar Ela tá arriscando aqui Tô pensando aqui comigo Poxa, meu, você foi lá me convidar pra uma partida Aí eu ganho de 3 a 0, que é muito chato, né? Vou abrir uma sessão de urna branca aí O louco, meu, foi aí É isso aí O que que eu fiz aqui? Acabou Tava certo pra cair Acabou Mas não rola na bola por quê? Então Acabou Foi nada mais Falou Fui, galera